Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos alunos, como até a certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casadas, carentes, solteiros, felizes, já tive dois delas e até merecidas. Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz. E para cada uma delas, uma música de lembrança atrás. Vou fazer uma playlist das minhas paixões avassaladoras, amores, ex-namoradas, ficantes, ou aquelas que até me eludiram, mas que teve uma música que marcou. Marcou e me traz lembrança daquela pessoa. São várias músicas de estilos diferentes, mas não vou colocar o nome delas. Se acaso alguma delas vê esse vídeo, faz saber que é ela. Eu colocarei as datas. E vamos ver a playlist das minhas paixões e amores até então na minha vida. Música Minha mulher diz que eu vou pro boteco, beba tá encheu o caneco, chegutando os peteleco, gritando e quebrando os treco, chamou o galo de magreco. Música Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto. Música Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você, meu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom que me leva pro outro mundo. Tua vontade de te ver já é maior que tudo, não existem distâncias no meu novo mundo. E aí Eu vou estar na canca de você Eu vou estar na canca de você Vamos! Yeah, I will love you, baby Always in love, baby Camila, Camila, Camila Camila, Camila